Comprou, ganhou o Farmamed. Aqui você ganha cashback em todas as suas compras. É isso mesmo. Na Farmamed você já tem os melhores preços em medicamentos e ainda ganha cashback para as suas próximas compras. Vem para a Farmamed e aproveite todas as nossas ofertas. Comprou, ganhou o Farmamed. Alicate de cutícula mundial, R$ 5,22 por R$ 18,90. Na conta do alicate, ganhe um esmalto. Kit com três sabonetes dovo original, R$ 90,00, R$ 9,90. Farmamed. Sua saúde em primeiro lugar. Obrigado.